Chegou ao Brasil um kit de limpeza para manutenção de mais de 20 calibres diferentes. E para saber mais sobre esse produto, fica ligado que o vídeo vai começar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo sobre a importância da manutenção periódica dos teus equipamentos. Dessa forma, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o kit que, na minha opinião, é o mais completo do mercado nacional. O kit Limp Gun da NTK, para manutenção de mais de 20 calibres diferentes em canos de até 28 polegadas. E esse produto vem para atender a demanda dos colecionadores e praticantes do tiro esportivo, que utilizam diversos equipamentos durante os treinamentos e competições. E tinham que ficar comprando kits individuais para cada calibre, gastando bastante com isso. Mas agora, com o kit Limp Gun da NTK, tu consegue ter todas essas ferramentas e acessórios em um recipiente compacto e organizado. Sem contar que o pote de armazenamento desse kit tem formato de munição e vai servir também como peça de decoração. E toda essa versatilidade se dá pela grande quantidade de acessórios que acompanham o produto. Nesse kit, tu encontra 10 escovas de limpeza organizadas por calibres, dos menores até os maiores. Todas com indicador de calibre gravado na base para facilitar a identificação. A primeira escova, e a menor de todas, é para o calibre 17 ou 204, mas vai servir também para a limpeza de carabinas de pressão 4.5. Em seguida, nós encontramos uma escova para o calibre 22, 223 e 556, sendo compatível também com as carabinas de pressão 5.5. Em seguida, uma escova para o calibre 270 ou 7mm, uma para o calibre 30, 32, 762, 30, 30, 30, 06 e 308, uma para o calibre 357, 9mm, 38 e 380, uma para o calibre 40 e 10mm, uma para o 45 e 44, e por fim, as três últimas são especiais para as espingardas. Nos calibres 36, 20 e a maior de todas, para o calibre 12. Além das escovas, o kit Limpe Gun acompanha também cinco esfregões longos de algodão. Para os calibres 22, 2213 e 556, para o 357, 9mm, 38 e 380, e os últimos três para as espingardas 36, 20 e 12. Se tu tem o hábito de aplicar solvente no interior do cano com pequenos pedaços de tecido, o kit acompanha também duas alças plásticas, uma para os calibres menores e outra maior para os calibres de espingarda. Para instalar as escovas, esfregões e alças na vareta principal, o kit acompanha dois adaptadores de metal, um para todos os calibres menores e o outro maior para os calibres de espingarda. E é tudo muito fácil. Primeiro, é só rosquear o adaptador no acessório que tu deseja utilizar e depois rosquear na vareta principal. Ainda falando sobre a vareta principal, esse é outro ponto muito positivo, tendo em vista que ela tem um cabo do tipo T e esse cabo permite que a vareta rode livremente. Como a vareta principal tem 18cm, ela vai ser perfeita para a limpeza de canos de até 7 polegadas. Mas, caso tu esteja fazendo a manutenção de rifles ou espingardas com canos de até 28 polegadas, o kit acompanha mais três varetas extensoras de 18cm, que são rosqueadas na vareta principal. Dessa forma, tu consegue estender o conjunto para até 72cm. Nesse kit, nós encontramos também uma escova dupla com cerdas de poliamida, um lado maior para escovação de áreas maiores e um lado menor para uma escovação mais precisa. E também nós encontramos um explorador duplo de polímero, para limpeza detalhada de cantos, quinas e outras áreas mais difíceis de acessar. Eu fiquei impressionado com a qualidade desse produto e super recomendo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima! E aí